Eu não me cadastrei, apenas eles foram entrando pra minha casa adentro, o meu quintal adentro, e chegaram lá e falaram assim, ah, viemos aqui medir a sua casa, tirar os metros quadrados dentro da sua casa, que é pra quando for resolvido, não sei o que, na prefeitura, pra enrolação, eu achei que é uma enrolação. Falaram, cada um falava ao mesmo tempo, sabe, tinha uma pulsão, aí um falava, o outro falava, aquela confusão pra poder te confundir, é assim que eles se faziam, fizeram comigo ali. E estavam falando com a minha neta, e eu parada olhando, eu falei assim, o que vocês querem? E eles falando com a minha neta, minha neta só tem 15 anos, e falando com a minha neta. Aí eu falei assim, ó, e vocês não falam comigo? Eu que sou a proprietária daqui, não tenho que falar com ela, ela é de menor. Aí ele, ah, não, é porque viemos aí, temos que tirar o metro quadrado da sua casa, e fazer o cadastramento, e tirar foto, aí pode fazer a medição na sua casa. Aí foi porque eu já estava sabendo que eles estavam medindo de lá pra cá, e sabendo que era pra não assinar, né, era pra não assinar nada, não assinar o papel. Aí eles disseram que dentro da casa eles podiam entrar, aí eu fiquei naquela dúvida. Na hora eu tive a dúvida, se deixar ou não deixar, minha irmã não deixou, mas aí eu fui e deixei, ele tirou, tirou e pediu meu CPF, minha identidade, pra preencher ali onde ela fez os, entendeu, lá dentro. Mas eu não assinei nada, né, e aí ela, depois já veio o outro rapaz já com o negócio e, não perguntou se podia fazer, ele já veio, já fazendo os números, ó, o número da senhora é esse, da senhora é esse, da senhora é esse, é assim, um mais azão. É um mais vazão, realmente é um mais vazão. E aí tirou, lá dentro tiraram foto do meu armário e da minha geladeira. Isso aqui é a tua cozinha? Isso aqui é a sua sala cozinha? Eu falei, não, a minha sala é lá na frente, que é aqui, na rouba telar, né? Aí ele foi e tirava, eu fiquei por trás dele assim, aí na máquina, eu vi que ele tirava do meu armário, que é novo, que eu comprei esse ano, mais de 79 reais por mês, e a minha geladeira, que eu levei um ano pra pagar, e conforme ela é duplex, né, ele foi e tirou o bonitinho que eu tinha dentro da minha cozinha. Ele não tirou realmente o chão, o amedra do meu, da minha, da minha cozinha. Ele tirou o que eu tinha de bonitinho na cozinha, eu achei aquilo estranho, sabe? Eu acho que é pra dizer assim, ela é uma, é uma pessoa que tem, tem condições, né? Eu acho que deve ser isso. Eu achei incrível, eu achei incrível, ele tirou do meu armário, da minha cozinha. E a minha geladeira. É, a gente mirou assim pro lado da geladeira e pra... Quantas pessoas moram aí, a sua família? Na minha casa, na minha casa, eu, meu neto e o meu marido. E lá em cima é minha filha, e a outra filha, que é a mãe delas, e a outra daqui é só parente, só filha. E eles cadastraram como uma? Não, todo mundo. Queria cadastrar separado. Preencheram quantas casas, entendeu? Aqui são três casas, nesse terreno. São quatro, que é a minha embaixo, de cima a outra, e lá dentro tem mais duas. A senhora tem ideia se eles estavam preenchendo como se fosse uma casa ou quatro? Não, eles preencheram de cada um, eles preencheram uma folha. Ah. Entendeu? Entendi. Tá bom. E qual foi a ação que a senhora tomou aí hoje? Ah, eles perguntaram se podia tirar. Pelo menos isso tira, né? Porque eu... Mais do que isso, eu vou poder fazer assim, assim, unir, a gente juntar, porque daqui dentro eu não quero sair. Essa tranquilidade que a gente tem aqui dentro, poxa, é muito bom. Sabe? Sem saneamento, sem nada. Eu tô com problema lá na poça lá, mas a tranquilidade, só a tranquilidade daqui é ótima. Falei pra eles, eu saio, vou pra barraca tomar cerveja, deixo tudo aberto, portão aberto, volta, tudo do mesmo jeito. Vai ter muitos lugares por aí, onde eles querem levar a gente, porque não vai ser isso, não vai ser assim, né? Muito mal, vai poder ficar num portão, né? Então, aqui é bom demais pra morar e eu... Não pode levar bicho. Né? É. Aqui é bom demais pra morar e eu... Eu moro aqui desde 87. Entendeu? Tem o título de posse do Brizola, tem o segundo título de posse que ele dá pra gente e paga o IPTU, que vem todo ano, vem o IPTU pra mim. Todo ano vem o IPTU. Então, é uma coisa que a gente... Pô, meus netos cresceram aqui, eu tenho um neto de 8 anos, eu tenho a outra de 16. Tem meus netos que cresceram aqui, eles andam aqui na rua, entra, eles saem, chegam de noite. Então, não tem perigo nenhum, quer lugar melhor do que esse, né? Todo mundo conhece todo mundo, todo mundo respeita todo mundo, sabe? Não é lugar de briga. Você passa por aí de noite e de dia, você não vê ninguém brigando, um xingando o outro. É uma tranquilidade. Poxa, melhor do que isso, nós vamos encontrar em outro lugar, não. Não vamos. E eles espalhar a gente aqui, garante que não vai botar no mesmo lugar. Mesmo que dê casa, que eles derem casa pra gente, não vai botar todo mundo aqui no mesmo lugar. Então, vai dividir a comunidade. E a gente aqui é como se fosse uma família, sabe? Um ajuda o outro, pede socorro, o outro já tá pronto a ajudar. Aquele do Mercadinho ali, ele é ótimo. Alguém passa mal, chega lá, ele bota no carro, sai levando pro Lêncio Jorge. Então, é que um ajuda o outro. Nós somos muito unidos os moradores aqui, sabe? Mas, infelizmente, a gente fica passando por isso tudo. Obrigada. Então, posso usar esse vídeo pra divulgar o que tá acontecendo?